Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Oxidio Survival Tropa. É isso mesmo, Platinowski. Hoje nós vamos começar então a fazer o nosso primeiro raid, né, tropa? Primeira vez raidando aqui nesse novo jogo de sobrevivência, né, tropa? De Leste. É estilo Leste, né, tropa? A cópia do Rush aí, né, galera? Vamos lá então começar a fazer nossos primeiros raids. Tinha até uma base, um prédio aí, né, tropa? Do meu lado. Quer dizer, do lado da minha base, né, galera? Então acho que vamos raidar primeiro ela, né? Tá, minhas fortes estão desligadas. Olha, roubaram minhas coisas. Minhas fortes tinha coisa aqui dentro das fortes, tropa. Bom, na verdade, quando eu entrei no jogo, galera, a porta da minha base tava quebrada, a porta de madeira. E tinha as coisas da fortes aqui desaparecidas, né, tinha sumido. Minhas armas, quer dizer, minha bazuca tá aqui, a arma sumiu também. Nascamos, o negócio tá tudo aqui no estilo, tropa. Deixa eu ver se roubaram a coisa aqui. Ó, meus machados, meus machados não sumiu. Bom, galera, o cara tinha quebrado uma porta e roubou algumas coisas dentro da base, né? Tava na outra porta. Tinha mais duas portas pra chegar aqui ainda. E aqui tá de ferro, né, tropa? Então, bom, eu não sei. Deve ter algum tipo de bug, né, tropa? Mas, enfim, vamos pegar, então, nós fazer a nossa rocket aqui, né, tropa? Eu tenho material pra fazer duas rockets só. Ela é bem cara, galera, pra fazer, ó, 200. Nossa senhora, dá muito cara pra fazer tropa. Caro não, né, galera? Eu acho que ela é muito topa nesse preço, porque daí você pode fazer sua base sem perigo de ser raidado, né, tropa? Se eu pôr pra pedra ali, se eu não me engano, galera, base de madeira é uma rocket, tá? E base de pedra é duas rockets, beleza? Aí de ferro eu não testei ainda, tá, tropa? Aí vamos testando junto aí, galera. Eu vou gravando o vídeo e vamos testando todo mundo junto pra gente ver como é que vai ser aí, quantas bombas vai gastando em cada parede aí, conforme eu vou pôr nas paredes, beleza? Tomando uma aguinha aqui, né, bem? Você morre de sede, né, Platinum? Você já morreu hoje de sede? Tava morrendo o personagem, não viu o que que era. Ó, roupinha de couro que ganhei do Platinovski. E é isso aí, tropa, eu já tô com a minha bazuca, ó, já recarreguei ela. Não vou nem sair fora da base, tropa, o que que eu vou fazer? Da porta da minha base mesmo aqui eu já vou rocketar ela. Porque como eu roubaro a minha arma, então eu não tenho arma pra me defender, né, tropa? Caso alguém apareça aqui, ó, fiz porta bugada aqui, tropa, ó, mais um bugzinho, viu? Dá pra você colocar quantas portas você quiser, tropa, eu acho, né, não sei. Ó, o Platinovski ali, ó. Ó, ainda tá vendo, tropa? Ainda bem que eu não saí, ó, será que o cara tem arma? Ah, pronto, é o dono da base. Nossa, ele vai entrar na base e já vai tomar a roquetada. Vai, vai, atira. Tome. Ah, tomei, desconecte o servidor, não é possível. Pô, já voltei aqui, tropa. Ó, deu uma bazuca na base pra nós, mas não caiu não, né, galera? Vamos lá ver o dano que deu. Fechar a porta aqui rapidinho. Vou guardar minha arma aqui, né, tropa? Porque senão eu vou acabar perdendo, né, porque eu perdi minha arma, Agora eu tô só com a bazuca, né? Eu acho que eu tô meio lagado, né? Eu acho não, eu tô meio lagado, tenho certeza que eu tô lagado. Platinovski já tá lagado hoje, pessoal, porque eu não tô em casa, né, tropa? Então, ó, a internet tá um pouquinho meio ruim. Ah, ele aqui, ó, tropa, é o dono da base. Ah, o dono da base. Vitor. É, é BR, né? Coitado, é BR, tropa. Eu achei que era gringo. É porque gringo que faz essas bases assim, tropa, ó. Aí, ó, metade da vida, galera, tá falando, ó. E é a base inteira, galera, não é só onde você roqueta, não. Tipo, igual no Leste, você tem que roquetar parede por parede. Aí, a base inteira entra em decay, ó. Quando você atira. Então, você pode roquetar, tipo, na fundação, vai dar dano na base inteira. Você pode roquetar no TESA, vai dar dano na fundação. Na base inteira. Aí, abriu a porta, é a base dele mesmo, tropa. Aí, mandando mensagem lá, ó. Eu não falo, foi mal, mano. Eu achei que era de gringo. Eu jurava que era de gringo, tropa. Eu jurava. Beleza, já pedi desculpa pra ele aqui. Pedi desculpa, mas... Eu sei não, platina, acho que eu vou terminar meu serviço. Vou ver se eu acho algum material aqui, galera, nessas caixas. Mas eu vou terminar o serviço, só pra eu terminar de raidar a base dele. E aí, lá. As caixas que já pegaram tudo, né? Acelera, bem acelera. Sempre tem uns platinaus que é travado, tropa, bugado. Aí, você vem com o machado de ferro mesmo, você mata ele. Machado de pedra, né? Ah, galera, outra coisa também, ó. Esses machadinhos de ferro aqui, ó. Você, às vezes, acho que não compensa fazer. Compensa muito você fazer, tropa. Principalmente a picareta, tá? Aquela picareta que eu troco. Você dá pra você formar umas 30 minérios antes de ela quebrar. Já já pegava tudo aqui, galera. Não tem mais nada. Aqui tem uma caixa. Acho que respawnou agora também, né? Que eu acabei de passar aqui. Ó, tem mais água, um chinelo de madeira. Havaiana de pau. Pratinho, já usou a Havaiana de pau hoje pra gente. Ah, tá respawnando agora as caixas, tropa aí, ó. Acabou de reaparecer. Nossa, é bem rápido pra reaparecer. Ó, a lança. Tá, tinha já lançou a lança hoje pra gente. Será que tem as outras também já apareceu? Acho que não, hein? Ah, aqui tem mais uma, ó. Essa aqui não sabia que tinha, não. Já vou marcar o lugar também, tropa. Ó, na entrada do lugar aqui, ó. Só se olhar pra direita. Bom, tem duas entradas também, né? Não dá pra saber. Eu não quero abrir a caixa, Tóchi. Será que eu tô lagado? Ou é porque eu não quero abrir mesmo? Ah, enfim, tropa. Eu desisti de abrir aquela caixa. Não sei se era o que tava lagado ou se era o jogo. Ó, os personagens tão procurando o alfa ali, ó. As cartas aqui já pegaram tudo também, meu Deus do céu. Ó, cheio de base aqui em volta, tropa. Como é um jogo, tá... É novo, hein? Deixa eu marcar mais o primeiro lugar que eu tô indo aqui. Pra mim tem que ir, né? Na base. Eu vou terminar de roquetar a base dos personagens aqui, tropa. Eu vou pegar a roquet aqui de novo. Já queimou o material? Já. Boa, já tem material, Tóchi. Já dá pra fazer mais uma roquet. E dá-lhe bazucada na base de platina. Vamos raidar, galera. Vamos raidar. Não tem dó, não. Platina! Já tomou a roquetada hoje, pessoal. Queria roquet aqui. Beleza, vamos fabricar mais uma. Boa. Agora arrebenta aquela base de platina. Só se ele restaurou ela, né, galera. E não tem como se restaurar pelo gabinete, né? Como é um jogo novo, galera. Tem vários bugs, né? Assim como o Leste tinha também no começo, né, tropa. Assim como o Rush também tinha no começo. Todo jogo, na verdade, né, tropa. Quando é lançado, né? Pegar as coisas do baúzinho aqui, né? Vamos usar tudo. Colocar nessas roupas. Beleza, vamos recarregar. Pronto, agora é só roquetar platinotos. Eu acho que o jogo vai sair de novo, né? Não sei se o jogo buga, né? Quando você acender a luz aqui. Beleza. Equipar minha roupinha. Eu acho, galera, que o próximo passo... Eu vou tentar entrar em contato, galera, com os criadores desse jogo. Mas eu acho que o próximo passo deles, da próxima atualização, eles vão colocar mais coisas no mapa, né? Vão colocar mais árvores, vão colocar mais minério. Vão arrumar o HUD do personagem, né? Vão arrumar a movimentação do personagem. Vão arrumar o chat. Vão arrumar esse negócio aí de tomar desconecto do servidor, né? Tome bazucada platinotos. A base é minha, né? Bom, galera, eu acabei tomando desconecto de novo, né? E olha só que legal, tropa. Ó, agora tá anoiteceu, mas eu vou esperar amanhecer rapidinho. Pra gente subir lá em cima na base dos personagens, pra ver se... Será que eu ando na base? É, acho que é eu mesmo, tropa. É eu que tô lagado. Isso aí é meio... Eu não posso andar armado, não. Porque senão eu fico parado no ar. Pra mim, eu tô andando. Mas pra eles, eu tô parado, né, tropa? Aí, ó. Agora acho que eu quebrei o gabinete que eu posso construir na base dele, né? Então... Vou esperar amanhecer aqui. Olha, eu tô platininho jogando no loot aqui, ó. Será que é BR? Eu acho que é inscrito também, tropa. Me deu carne. Valeu pela carne, Placina. Tamo junto é nós. Mas tá jogando mais loot ainda. Todo loot é bem-vindo. Jogou mais dois pacotes. O que que é isso? Ah, peitoral. Peitoral de madeira. Esse aqui eu não quero não, Placina. Eu já tenho já. Aí, jogou mais. Jogou mais coisa. Cadê me dar aí, Placina? Calma aí, Placina. Esse que eu não vi ainda não. O que que é, não? Ah, pernei. Ah, roupa de osso. Eu acho que ele tava vestido e acabou jogando pra mim. Deve ser inscrito. Placina! Bom, galera. Já amanheceu aqui, né? Já tô construindo aqui pra mim subir na base dos platinóveis. Que agora não tem o gabinete dele. Não vou nem colocar meu gabinete aqui também. Mas enfim. Agora já conseguimos subir na base dele, né, tropa? Vamos lá então pra gente ver o que que tem lá dentro. Eu não sei como é que funciona, tropa. Se depois... Se quando você raida, cai as coisas tudo no chão. Ou se some as coisas. Enfim, eu não sei como é que... O que acontece, né, galera? Ai, meu Deus. Nossa, quase que eu caio aqui, tropa. Ainda bem que não apareceu ninguém, né? O cara tiver um bastão aqui, o cara me mata. Essa movimentação do personagem tá muito estranho. Provavelmente vai ser a primeira coisa que eles vão arrumar na próxima atualização. Já coloquei aqui. Ah, pronto. É só ter colocado isso aqui, ó. É preguiça de ter colocado antes. Calma. Se abaixa, senão você não vai subir, Platina. Já vamos ver como é que funciona o raid aqui, galera. Ah, tropa, acho que caiu o luxo dele tudo no chão, ó. Ficou só... É, o luxo mesmo caiu no chão. Abriu tudo, ó. Deve ter caído no chão. Como tava de noite, eu não vim aqui, né, tropa. Fiquei esperando amanhecer pra poder vir gravar. Deve ter perdido tudo. E tinha bastante forja, né, o Platina tava farmando. E esse é a farmadora lá no leste, certeza. É o Vitor. Manda um salve pro Vitor. Salve, Vitor. Tamo junto, é nós, Platina. Muito obrigado pela base. Peguei essa madeira. Tem uma madeira na forja. Meu pai do céu. É prejuízo insano. Não, prejuízo não, né, tropa. Porque eu não sei como é que funciona o raid. Então, não sei se tinha luxo aqui. Ou pode não ter luxo também, né. Pode ser que o Platina farmou só pra fazer as forjas. Tava começando agora. E tava upando a base primeiro. Começou a upar pra pedra. Então, deve ser que ele tava upando ainda, né, tropa. Aqui, pelo jeito, você tem que upar parede por parede. Vamos descer aqui. Vamos voltar lá pra base. Eu não sei se ainda tem... Se já tem a opção, galera. De você descrever pelo gabinete, né. Mas, enfim. Não vou colocar meu gabinete ali, não, galera. Daqui a pouco já entra em DK e cai tudo no chão, tá. Deixa eu entrar aqui na minha base rapidinho. Coloquei duas portas aqui, tropa. Pra você colocar duas portas, tropa. Bom, eu não vou ensinar esse bug, não, galera. É muito apelão esse bug. Mas é um bug muito fácil de fazer, tá. Tá, eu vou ensinar assim, galera. O que você vai fazer? Você abre a porta e coloca outra porta, tá. Dá pra você colocar quantas portas você quiser. Só que na hora que você sair da base pra você fechar, você só consegue fechar uma, tá. Então dá na mesma.